Na sessão de hoje foi feita a votação em segundo turno do projeto que antecipa a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa Mais uma vez, o texto passou e as eleições já tem data marcada A aprovação em segundo turno foi feita na sessão ordinária e em seguida convocada uma sessão extraordinária e nela feito a leitura onde determina a data da eleição que será na próxima quinta-feira Outro assunto que vem sendo comentado na Assembleia desde a sessão de ontem foi o caso que vem sendo chamado de morte do pichuleco O boneco inflável do ex-presidente Lula que foi furado no último sábado durante ato de um grupo anti-PT O deputado Wellington do curso tem alertado sobre reforço da segurança no dia 13 data em que estão sendo marcadas manifestações a favor e contra o partido dos trabalhadores Nós temos uma tropa especializada que é o batalhão de choque da polícia militar mas nós solicitamos essa atenção, esse planejamento do governo do estado não para dar apoio a determinados manifestantes e utilizar outros não, que o governo do estado, o estado do Maranhão possa garantir o estado democrático de direito e a oportunidade que as pessoas tem de fazer as suas manifestações A sessão também foi para lembrar a celebração de hoje, Dia Internacional da Mulher Uma sessão solene foi realizada seguindo proposta da deputada Valéria Macedo Mulheres das mais variadas representações estiveram presentes ao ato O combate à violência contra a mulher, a questão do empoderamento da mulher a participação da mulher na política é muito importante a mulher nos espaços de poder para que a gente possa avançar nos nossos direitos nas nossas conquistas, na nossa representatividade política Todo mundo empenhado em que a mulher tenha o reconhecimento que merece porque trabalhou, estudou e ela possa ocupar seu lugar no mundo, no Maranhão, com dignidade Obrigado